Olá amigos do canal mundos alternativos chegou aí um novo lançamento aí provavelmente daqui uns dias mais aí já as lojas no Paraguai vai estar vendendo essa máquina aí o novo lançamento da Mibosat aí Concept a marca Mibosat Concept ele tem esse essas entradas de ar as primeiras imagens podemos ver essas teclas em cima certo pode ver que ele tem um LED na frente ali né aparenta ser um LED pequeno talvez da hora ali e talvez o número do canal e a parte traseira já dá para ver os dois Turner Turner 1 e Turner 2 e nada de novo que nessa parte de trás aqui quase a mesma entrada dos demais né o LED na frente esse e essa parte dos furinhos aqui também bem à frente ali e a parte traseira também nessa parte preta e também aqui tem um liga e desliga ali o parte do menu provavelmente o volume mais e menos ali né é o desenho com desenho com desenho com uma churrasqueira ali né mas enfim e tá aí o novo lançamento aí da a Mibosat Concept evidentemente assim que o canal conseguiu um desse está aí fazendo um vídeo aí apresentando aí para vocês o que vem de novo talvez vem uma coisa renovável que a gente muito espera sobre o VOD lá parte PTV enfim não com aparelho não funciona bem funciona bem Tim Gusto é um dos melhores servidores até agora em questão de funcionamento mas de repente vamos mudar alguma coisa enfim vamos esperar para ver beleza você que não é inscrito ao canal se inscreva o canal aí e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e você que é inscrito deixa o seu joinha para dar uma força para a gente ir nessa nova caminhada aí beleza um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí